É preciso ter É preciso ter Cartão de crédito e gasolina Ela leu na revista uma compra à vista É preciso ter Um número pra chamar Outro pra receber A experiência Uma explicação justa Estilo e personalidade Estilo e personalidade Personalidade única Personalidade única E uma certa malícia Uma malícia certa 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 É preciso ter É preciso ter Consciência e vontade, amor e sinceridade E uma agenda pra notar o tamanho da liberdade E uma certa malícia, uma malícia certa Uma certa malícia, uma malícia certa Uma certa malícia, uma malícia certa Maciça, baliça, celsa, uma celsa, maciça, baliça, celsa É preciso ter